Essa é mais uma música de minha autoria e o nome dela se chama Regir as Contas Regir o que eu faço com a sua ausência Estou na dependência e na desamor Pedindo o que eu faço com as consequências Hoje o sofrimento foi a sacanagem do amor Cadê você? Por que não ligar? Esse belo sábado Regir as Contas Enquanto não virei Por estar apaixonado Cadê você? Por que não ligar? Esse belo sábado Regir as Contas Enquanto não virei Por estar apaixonado Decepção Cadê você? Por que não ligar? Esse belo sábado Regir as Contas Enquanto não virei Por estar apaixonado Cadê você? Por que não ligar? Esse belo sábado Regir as Contas Enquanto não virei Enquanto não virei Por estar apaixonado Perdi as Contas Perdi as Contas Saiu o som Obrigado 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 Obrigado